No Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer se reuniu com representantes da agricultura e recebeu propostas para fortalecer ainda mais o setor. A Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária apresentou 10 propostas a Michel Temer. Eles defendem a garantia da segurança jurídica no campo e a redução da burocracia, especialmente na questão ambiental. Eu diria que a facilitação do processo ambiental é extremamente importante. Vejam bem, agora foi revogada uma portaria onde você precisa de licenciamento anual para plantar. Imagine isso, né? Todo ano eu vou plantar milho, o ano que vem eu tenho que renovar novamente essa licença. O presidente da CNA falou ainda sobre o aumento nos preços de produtos como o feijão e defendeu políticas públicas para assegurar o abastecimento. Os representantes do setor agropecuário também defenderam a melhoria da infraestrutura no país, para facilitar o escoamento da produção. O produtor rural do Brasil tem batido vários recordes, ele tem sido muito eficiente. Mas ao sairmos da porteira, nós temos dificuldades com o custo do escoamento da nossa produção, a falta de um investimento maior em rodovias, em ferrovias, em portos, enfim. São detalhes que atrasam, atravancam muito o desenvolvimento maior da agricultura.